Hello everyone! Começa agora mais um Melhore Seu Inglês Podcast. I'm Teacher Erika. And I'm Teacher Newton. Welcome to our podcast. Visite-nos no nosso canal Melhore Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, para todos os níveis, focados em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. O episódio de hoje é sobre como usar os pronomes pessoais do inglês. Os pronomes são palavras que usamos no lugar de um substantivo. Temos pronomes sujeito e objeto. Pronomes sujeito. I. Pronome objeto correspondente. Me. Pronome sujeito. You. Pronome objeto. You. Pronome sujeito. He. Pronome objeto. Him. Pronome sujeito. She. Pronome objeto. Her. Pronome sujeito. It. Pronome objeto. It. Pronome sujeito. We. Pronome objeto. Us. Pronome sujeito. You. Pronome objeto. You. Pronome sujeito. They. Pronome objeto. Them. Só para quem não sabe ainda, I é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, we, nós, you, vocês, they, eles. E os pronomes de objeto? Me. Eu, eu, a mim. Me. You, você. You, te, né? Te. I call you, eu te ligo. Isso. Him. O, I call him, eu o chamo. Her, a, I call her, eu a ligo, eu a chamo. It, o, o, a, I call it, eu o chamo, eu a chamo. Us, nos, visit us, visite-nos. You, te, de novo. Eu, e them, os, as. Falamos, ou então, ou eles, quando é no lugar do objeto, na frase. É, por exemplo, visit them, visite-os, visite eles. Usamos he ou him para nos referirmos ao gênero masculino. E she ou her para nos referirmos ao gênero feminino. Quando não sabemos se o gênero é masculino ou feminino, feminino, usamos they, pronome sujeito, ou them como pronome objeto. Vejamos os seguintes exemplos. Eu não acho que você foi apresentado a ele. This is Angela. Esta é Angela. She is my sister. Ela é minha irmã. Have you met her before? Você já foi apresentado a ela? Talk to a friend. Converse com um amigo. Ask them to help you. Peça para ele ou ela te ajudar. You could go to a doctor. Você poderia visitar um médico. They might help you. Eles podem te ajudar. Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. É quando a gente não sabe se é homem ou mulher, né? Então a gente usa o they aqui. Pronome sujeito. Pronome sujeito. Usamos os pronomes sujeito como o sujeito do verbo. Antes do verbo. I like your dress. Eu gosto do seu vestido. You are late. Você está atrasado. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Está chovendo. Ela está de férias. Nós moramos na Inglaterra. Eles são de Londres. Mais um aviso. Lembre-se. As orações em inglês sempre têm um sujeito. Por exemplo, His father has just retired. O pai dele acabou de se aposentar. Was a teacher. No, no, no. He was a teacher. Isso. Ele era professor. I'm waiting for my wife. Estou esperando a minha esposa. Observe que em português a gente não precisa de usar eu. No, no, no. No, no, no. He is late. No, no, no. She is late. Ela está atrasada. Se não houver um sujeito, usamos it ou their. Em inglês, isso se chama o dummy subject. Isso. Então, tem que ter sujeito em inglês. Agora, os pronomes objeto. Usamos os pronomes objeto como o objeto de um verbo. Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? I can see you. Eu consigo te ver. She doesn't like him. Ela não gosta dele. I saw her in town today. Eu a vi na cidade hoje. We saw them in town yesterday, but they didn't see us. Nós os vimos na cidade ontem, mas eles não nos viram. E usamos os pronomes objetos também depois de preposições. She is waiting for me. Ela está esperando por mim. I will get it for you. Eu pego isso para você. Give it to him. Dê isso a ele. Why are you looking at her? Por que você está olhando para ela? Don't take it from us. Não tire isso de nós. I will speak to them. Eu falarei com eles. And that's all for this week's episode. E esse foi o Melhor e Seu Inglês Improve Your English Podcast dessa semana. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis focados em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 3199-223-5540 e 3199-143-7388 ou através da página Melhor e Seu Inglês, Eric Newton, no Facebook. E nos siga também no YouTube, no Instagram e nossa página no Facebook. Melhor e Seu Inglês. Thanks for listening. Until next time. Bye-bye. See you next time. Bye-bye.